Fala galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Vamos ter mais um vídeo hoje aqui da série dos 14 Grandes Mestres, dos 14 heróis brasileiros do xadrez. E hoje a gente vai falar sobre alguém muito especial no xadrez, é o Rafael Duailibe Leitão, mais conhecido como Rafael Leitão. Ele nasceu em São Luís, no estado do Maranhão. Então a gente está fazendo o nosso mapa aqui de Grandes Mestres do Brasil. E vamos abrir o mapa aqui então na tela. E vamos olhar, hoje a gente está fazendo o vídeo do 5º Grandes Mestres brasileiro. Nós já fizemos os vídeos aqui sobre o Henrique Mekin, o Jaime Sunieneto, o Gilberto Milos e o Giovanni Vescovi. Então hoje é o 5º Grandes Mestres, o Rafael Leitão, aqui no estado do Maranhão. Então a gente está equilibrando agora o nosso mapa, estava muito concentrado no sul e no sudeste. E agora então conseguimos aqui o Rafael Leitão, aqui no estado do Maranhão. Tá bom? E vamos falar sobre ele então. Bom, ele começou a jogar aos 6 anos de idade, por incentivo do pai dele, assim como muitos dos nossos grandes mestres. E ele desde pequenininho começou a conquistar muitos títulos. Primeiro nos jogos escolares lá do Maranhão, nos jogos escolares maranhenses. E entre outros torneios aí do estado. Mas o primeiro título expressivo, assim, que dá para falar da carreira do Rafael Leitão, veio aos 9 anos já. E quando ele se consagrou então campeão brasileiro mirim, tá bom? Na categoria sub-10. Isso foi em 1989. E esse foi então o primeiro de muitos títulos que viriam aí para ele de expressão aí no cenário nacional de xadrez. Também aos 9 anos, o Rafael Leitão participou do campeonato mundial de xadrez sub-10, realizado em Porto Rico. E ele conseguiu o vice-campeonato. Ele ficou em segundo lugar. Ele não perdeu nenhuma partida nesse mundial e ele fez 10 pontos e meio em 11. Em geral, é suficiente para ser o campeão de um torneio. Mas no caso, ele perdeu no critério de desempate, por alguns milésimos, para um enxadrista da Indonésia, Irving Irmandi. E ainda aos 9 anos de idade, o Rafael Leitão disputou seu primeiro campeonato pan-americano. E ele ganhou. Ele conquistou então o título de campeão pan-americano. E foi quando ele se sagrou como mestre feed. Então tudo isso aos 9 anos. Bom, já na adolescência, então, aos 15 anos, o Leitão se tornou mestre internacional de xadrez ao vencer o pan-americano juvenil em Santiago. E depois dessa vitória, então, o Leitão ainda disputou o campeonato pan-americano infanto-juvenil em 1996, que rendeu mais uma importante conquista para o xadrez brasileiro. Vamos falar um pouquinho aqui da história pessoal do Rafael Leitão. Vamos contar aí que é um grande exemplo de talento, mas de persistência também. A primeira coisa que dá para falar é que ele nasceu longe de São Paulo. São Paulo, historicamente, era o polo, era o centro de estudo e de prática de xadrez no Brasil. E o Rafael, então, ele teve que deixar a cidade natal dele aos 15 anos, em 1995. E isso fez com que ele, então, se visse rodeado de oportunidades que ele antes não teria lá no Maranhão. Como os convites para os campeonatos e a importante convivência com os grandes mestres brasileiros que já tinham na época, né? Que eram o Henrique Mec, o Mequinho, o Jaime Sunier Neto e o Gilberto Milos, principalmente, né? O Giovanni Vescov chegou a ser grande mestre um pouquinho antes do Rafael Leitão, mas ele estava se tornando grande mestre praticamente junto com o Rafael Leitão. Então, principalmente, aqui, os mais experientes, que já eram, há no mínimo 10 anos, já eram grandes mestres, eram esses três, o Mequinho, o Jaime Sunier e o Gilberto Milos. E foi com o próprio Gilberto Milos, então, que o Rafael Leitão começou a treinar, né? Ele foi estudando junto com o Gilberto Milos e que levou esse treinamento, levou ele a conquistar, aos 18 anos, então, o seu título de grande mestre. Bom, alguns anos depois, gente, o Rafael Leitão começou seus estudos na faculdade de Direito, né? Ele passou em Direito, mas conciliar o xadrez com uma carreira acadêmica de Direito estava muito difícil. E aí, em decorrência disso, um pouquinho antes dele se formar, o Leitão teve que fazer uma decisão importante na vida dele, que era escolher entre o xadrez e o Direito. E ele, então, optou por dar continuidade à carreira que ele iniciou, aos 9 anos de idade, e ele, então, voltou a se dedicar integralmente ao xadrez. Vamos falar das grandes conquistas aí do Rafael Leitão. O Rafael Leitão é heptacampeão brasileiro absoluto de xadrez. Ele foi campeão brasileiro sete vezes, e ele conquistou esses títulos nos anos de 1996, 97, 98, 2004, 2011, 2013 e 2014. Ele, então, é recordista de títulos brasileiros, junto, então, com o Souza Mendes, o Jaime Suni Neto e o Giovanni Vescovi, que foram outros enxadristas que também foram sete vezes campeões brasileiros. E, dentre essas sete vitórias, a mais destacada, certamente, foi a de 2011, que foi um campeonato realizado em Campinas, no estado de São Paulo. E ele é considerado um dos campeonatos brasileiros mais disputados de todos, porque tinham, dentre os competidores, sete grandes mestres jogando ao mesmo tempo nesse torneio, que eram o Alexandre Fir, o Everaldo Matsura, o Eudebs, o Giovanni Vescovi, o Mequinho, o Krikor e o Leitão. Outros grandes jogadores de xadrez, como o Diego de Berardino, o Iago Santiago, que hoje é grande mestre, o Paulo Jatová, o Haroldo Cunha, o Evandro Barbosa, que hoje é grande mestre, todos eles também estavam presentes nesse campeonato. E o Rafael Leitão venceu, então, esse torneio de forma invicta, com nove pontos aí em onze, com sete vitórias e quatro empates. Sensacional! Ainda na adolescência, então, aos dezesseis anos, o Rafael Leitão começou, ele estreou representando o Brasil na Olimpíada de Xadrez, que foi jogada na Armênia. E ele ainda jogou mais cinco outras vezes pela seleção brasileira nas Olimpíadas, durante o período de 2000 a 2012. Em diversas cidades, Istambul, Bled, Turim. Em Turim, ele conquistou a medalha de prata no terceiro tabuleiro. Kant Mansinski. Em 2014, o Leitão disputou a Olimpíada de Tronso, na Noruega, representou o Brasil no primeiro tabuleiro. E em setembro de 2016, recentemente, ele representou o Brasil na Olimpíada de Baku, no Azerbaijão. Outro grande destaque da carreira dele é a disputa do Campeonato Mundial Absoluto de Nova Delhi, que foi, sem dúvida, um dos grandes momentos da carreira do Rafael Leitão, onde ele se posicionou entre os dezesseis melhores jogadores do torneio. Em 2012, o Leitão recebeu outro título de grande mestre. Bom, como assim? Mas dessa vez foi em relação ao Campeonato Mundial de Xadrez por Correspondência. Então ele ficou em terceiro lugar e posiciona ele como o único brasileiro a ter recebido o título de grande mestre, tanto no xadrez internacional, quanto no xadrez por correspondência. Então essas conquistas todas do Rafael Leitão contribuíram para que ele atingisse, em 2014, o mais alto rating da sua carreira, com 2.651, e fizeram com que ele permanecesse por 40 meses consecutivos como enxadrista número um do Brasil, de janeiro de 2012 a abril de 2015. Foi o período mais longo, então, em que o Leitão ocupou essa posição sem interrupção. E no ano de 2017, então, no ano passado, ele também figurou no topo do ranking nacional durante o ano todo. Uma grande conquista que vale a pena destacar aqui na carreira do Rafael Leitão foi a conquista do bicampeonato mundial. Então ele conquistou aí, vencendo o campeonato sub-12 em Varsóvia, na Polônia, e o campeonato sub-18 em Menorca, na Espanha. Então no campeonato sub-12, jogado em 1991, o Rafael Leitão ficou em primeiro lugar, ele foi o campeão, deixando então a segunda colocação para o enxadrista húngaro, Peter Leco. Vocês já devem ter ouvido falar, quem ainda não ouviu falar, ele é um dos grandes jogadores da atualidade. E até 10 anos depois, então, o Peter Leco viria a se tornar o vice-campeão mundial absoluto. E a segunda conquista, então, do mundial do Rafael Leitão foi conquistada no sub-18 realizado em 1996 na Espanha e é considerado um dos grandes feitos do xadrez brasileiro. O Rafael Leitão estreava, então, nesse torneio a sua primeira participação na nova categoria, na categoria sub-18 para ele, do campeonato, e contava com a preparação do Gilberto Milos, do grande mestre Gilberto Milos, para ser bem-sucedido aí no evento. O treinamento mostrou seus resultados e o Leitão aí disputou 11 rodadas com grandes jogadores, entre os quais hoje figuram grandes mestres e enxadristas de expressivo rating no cenário internacional. E as rodadas, então, renderam aí ao Rafael Leitão cinco vitórias e seis empates. Ele não perdeu nenhuma partida, novamente invicto, e foi suficiente aí, então, para sagrá-lo aí como bicampeão mundial de xadrez. O Rafael Leitão, ele foi o grande mestre mais jovem da história do Brasil. Dois anos, então, depois de ter conquistado aí o bicampeonato mundial, que foi conquistado em 1996, então, em 1998, o Rafael Leitão aí conquistou um dos mais importantes títulos da carreira dele, o título de grande mestre. E essa conquista, então, desse título, além da própria expressividade, que conquistar um título desse confere a qualquer jogador no mundo inteiro, tem um extra aqui no Brasil, fazem do Rafael Leitão, então, o mais jovem grande mestre da história do Brasil, aos 18 anos de idade. Bom, atualmente, gente, o Rafael Leitão continua ativo, tá bom, no xadrez, na sua carreira, ele tem jogado diversos torneios aí, no ano passado ele jogou bastante, no ano passado ele se sagrou campeão em quatro dos torneios que ele jogou, paralelamente aí às atividades como em xadrista profissional, o Leitão também, ele desenvolve um trabalho aí muito bacana, importante, de divulgação e popularização de xadrez no Brasil. Ele tem um espaço destinado para em xadristas, a Academia Rafael Leitão, e nesse espaço aí, os interessados pelo universo do xadrez, de qualquer nível, iniciantes, intermediários, profissionais, podem acessar conteúdos aí sobre a história do xadrez, notícias do mundo em xadrístico, material gratuito para aprimorar o jogo, e ainda assistir a aulas online aí com o Rafael Leitão para buscar uma evolução no jogo. Bom, além disso, o Rafael Leitão é coordenador no projeto Xadrez nas Escolas da Rede Pública, lá do ensino do estado do Maranhão, por meio da qual ele leva o jogo então para milhares de crianças aí no estado natal dele. A história pessoal, então, e a carreira aí do grande xadrista brasileiro Rafael Leitão mostram aí que o amor e a dedicação ao xadrez são fundamentais para jogar em alto nível. Bora ver o Rafael Leitão jogando então? Vamos ver ele em ação? Ó, gente, depois de a gente assistir essa partida que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou lançar um desafio, tá bom? Para vocês, um desafio muito bacana sobre uma história aí do Rafael Leitão, para ver quem conhece aí sobre isso, e aí vocês vão poder postar aí nos comentários sobre esse desafio, tá bom? Nos comentários aqui embaixo do vídeo. Depois da partida, então, eu coloco esse desafio para vocês. E essa partida que eu vou mostrar hoje, então, é uma que o próprio Rafael Leitão considera uma das melhores partidas da carreira dele. Ela foi jogada no ano de 1998, num torneio de grandes mestres na Bermuda. O Rafael Leitão está jogando com as peças brancas. E de negras nós temos o grande mestre Alexander Baburin, um grande mestre irlandês fortíssimo. E vamos lá, o Rafael Leitão, então, está de brancas. Ele começa com D4, o peão da dama. D5 foi a resposta aí do Baburin. C4, o gambito da dama. D toma C4. Então, o gambito da dama aceitou. Ele aceitou o gambito, aceitou o presentinho do peão, né? E3, E6. Bispo toma C4. Então, o Rafael Leitão recuperou aí o peão dele. C5. A ideia de C5 é que se as brancas tomam o peão, as pretas conseguem fazer, então, com que as brancas percam o roque. Esse peão está defendido pelo bispo. Então, a ideia é prejudicar aí o roque das brancas. É claro que o Rafael Leitão não permite. Cavalo F3. A6. Hawking. Cavalo em F6. Estamos ainda na teoria. Essa é a linha principal do gambito da dama aceito. Cavalo C3. B5 atacando aqui o bispo. Bispo volta para B3. E bispo B7. Então, as pretas conseguiram aí a longa diagonal para o bispo de casas brancas. Estão atrasadas um pouquinho no desenvolvimento com relação a dar roque, né? O rei ainda está no centro. E o Rafael Leitão vai tirar proveito disso, né? Dama E2. Cavalo de bem D7. Então, as pretas estão perdendo a chance aí de dar o roque, né? De desenvolver o outro bispo e tudo mais. E vamos ver como é que o jogo, então, continua. E4. Então, o Rafael Leitão já conseguiu um centro muito forte, né? Com esses dois peões. E está melhor no desenvolvimento. C toma D4. Cavalo toma D4. Bispo em C5. Então, as pretas finalmente conseguiram desenvolver o seu bispo. Estão prontas para dar roque. Bispo em E3. Então, o Rafael Leitão conectando as torres aqui. Agora, podem ser desenvolvidas, né? Defendendo o cavalo aqui em D4. Então, uma posição até então equilibrada, né? E aqui, dama em B6. Aqui, as pretas fazem uma pressão aqui na casa de D4. E vamos ver como é que o Rafael Leitão continua. Torre de F em D1. Então, a continuação é a melhor maneira, né? De defender esse cavalo. É você trazer mais uma peça para o jogo. Uma torre em uma coluna aberta. Cavalo em E5. Aqui, as pretas estão realmente abusando aí do rei no centro. Mas tudo bem até então. Cavalo em E5. Provavelmente aí com ideias de poder jogar o cavalo em C4. O cavalo também vai poder vir para G4. Enfim, é um cavalo numa casa bem melhor do que onde ele estava. Torre de A em C1. Uma ideia muito boa, né? Você trazer a outra torre para uma coluna aberta. E aqui, gente. Aqui, as pretas poderiam ter continuado simplesmente com o Rock. E o jogo estaria bastante equilibrado, tá bom? Uma partida aí onde os dois lados têm condições de ataque. Os dois lados já estão bem desenvolvidos, né? As pretas com um bispo muito forte. As brancas também aí com um desenvolvimento muito interessante. Um ótimo posicionamento das torres. Tá bom? Então o jogo continuaria normalmente com o Rock. Mas as pretas aí, mais uma vez, abusam aí do rei no centro. E jogam torre em C8. Tá bom? Então agora, se você quiser, gente, dar pause. O que você jogaria de brancas agora? Se você tentar achar o lance aí do Rafael Leitão. Se você quiser encontrar esse lance. É uma ótima oportunidade. O que você jogaria aqui? Você jogaria um H3? Para dar um respiro para o rei. E não deixar os cavalos verem para G4? Para G4? Você jogaria... O que você jogaria aqui? Você tentaria dobrar as torres? São ideias possíveis que todo mundo pensaria, né? Você jogaria, de repente, um peãozinho em A4? Pensa aí o que você faria. Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance, então, que o Rafael Leitão joga. É um lance surpreendente. É um lance cavalo A4. É um lance que realmente, com certeza, pegou o grande mestre Baburim de surpresa. É um lance que dificilmente você espera. E é um lance difícil de recusar. É um lance que exclama duas. Porque é um lance difícil de você recusar, né? Não tem muitas linhas aqui que podem ser feitas. As pretas não poderiam, por exemplo, jogar... A dama está atacada e o bispo está atacado. A dama não poderia, por exemplo, jogar a dama em A7. As brancas venceriam facilmente aqui com o cavalo toma, né? E as pretas não poderiam tomar aqui de volta. Porque a gente simplesmente captura aqui. E se as pretas capturarem aqui de volta, então a gente teria lance cavalo em E6. Dando um ataque descoberto aqui na dama. O cavalo também está atacando a dama. A dama teria que fugir para algum lugar. Por exemplo, B4. Vamos dizer que jogaria aqui em B4. E depois de bispo C5, a posição é totalmente vencedora aqui para as brancas, né? Essa dama aqui, vamos dizer que ela ainda queira escapar. Vamos dizer que ela queira vir aqui para A5, por exemplo. E a gente teria, então, cavalo em G7 dando checkmate. Então, uma posição bastante agressiva do Rafael Leitão. Vamos voltar, então, para cavalo. Depois de cavalo A4. Então, é muito difícil você recusar essa peça que o Rafael Leitão está oferecendo aqui. Então, o jogo continuou. Peão toma cavalo. E vamos tentar, então, achar a sequência, gente. Olha que legal aqui a sequência do Rafael Leitão. Bispo T6, A4, aproveitando aí esse rei no centro, né? Dando check. O lance jogado aqui foi rei em E7, tá bom? Talvez aqui o cavalo de F voltando para D7 fosse um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, a gente teria uma continuação aqui vencedora aqui para o Rafael Leitão. Que seria torre T5, tá bom? E depois de uma continuação do tipo torre T5, cavalo em B3, atacando aqui duas vezes essa torre aqui de C5. A torre não pode se mover se não perde a dama e seria uma posição muito melhor aqui para as brancas, tá? A continuação do jogo não foi essa. Não foi jogado cavalo volta, mas teve uma continuação parecida. Rei em E7 e, então, o Leitão parte para esse lance muito bonito. Torre T5, C5. E depois, então, de torre toma C5, o cavalo em B3. Essa torre, mais uma vez, né? Ela está, então, cravada. Uma situação parecida com aquela que a gente analisou. E não tem muitos lances aqui que as pretas possam jogar. As pretas jogaram torre de H em C8, adicionando, então, mais uma defesa aqui para essa torre. Cavalo toma. Torre toma cavalo. E aqui o lance, então, o Rafael Leitão acha um lance para arrematar a partida. Se você quiser achar também esse lance, fica à vontade. Como que você arremataria essa partida agora? Se você quiser dar pausa e tentar achar. Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance, então, que arremata a partida aqui foi o lance B4, exclama. E aí, realmente, você não pode mexer essa torre, porque senão você perde a dama, né? O bispo está atacando lá a dama. E aí foi jogado, então, dama toma peão. E aí, depois de dama D2, as pretas abandonaram a partida. Aqui, o Rafael Leitão está oferecendo a troca de damas. Mas o problema é que, depois de dama toma, você tem esse intermediário aqui. Bispo toma C5 com cheque, né? E aí, depois de, por exemplo, o rei aqui em D8, torre tomaria aqui a dama. E aí, as brancas estão com uma posição realmente vencedora, né? Aqui não dá mais para as pretas continuarem jogando. Tá bom? Então, é uma partida muito interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Mostrando aí todo o estilo de jogo do Rafael Leitão. Estilo tático, agressivo, preciso, né? Ousado. E muito bacana. Eu vou voltar lá no desafio, então, que eu ia fazer para vocês, pessoal. E o desafio é o seguinte, vocês sabiam que o Rafael Leitão ganhou uma vez um torneio e ele ganhou um troféu tão grande nesse torneio que ele não quis levar para casa? É verdade, isso aconteceu de fato. E o desafio é o seguinte, eu quero ver qual de vocês sabe aonde está esse troféu, onde que ele está hoje em dia, que o Rafael Leitão não levou realmente esse troféu, mas foi parar em algum lugar. Então, quem souber aí, pode postar nos comentários, esse é o desafio, aonde que está esse troféu, quando que foi que o Rafael Leitão ganhou esse troféu e qual que é o tamanho desse troféu. Tá? Então, é uma história bastante curiosa, uma história bastante interessante. E se você souber, então, posta aí nos comentários, quem souber, quem tiver alguma ideia sobre isso, alguma informação sobre isso, tá bom? Tá? E vocês vão postando, então, aí nos comentários o que vocês acham. E no próximo vídeo que eu fizer, que vai ser sobre o grande mestre Darcy Lima, no começo do vídeo eu volto nessa história e posto aí, e coloco para vocês a resposta, conto essa história, e eu coloco aí algumas fotos também sobre isso, tá bom? Obrigado, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí pela audiência, façam sua avaliação aí sobre o vídeo, se inscrevam aí no canal para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos. E muito obrigado pela audiência, de coração. Até a próxima, pessoal! Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho